Salve, salve rapaziada, começando mais um videozão pra vocês, aquele jeito né meu? Rapaziada, tem um Fusquinha que vai ser ressuscitado, falar pra você rapaziada, esse carro aqui tem muita história hein meu, tem muita história E hoje, o Gustavo vai falar um pouco do carro né Gustavo, quem que é o novo proprietário do carro? Fala aí É nóis É moleque duro Depois de muitos anos pagando pauta de remada, achando o fulcão mais louco do rolê, veio parar na nossa mão Olha que da hora hein meu, e agora vai ter regtop né meu? Vai ter regtop Olha lá, que top hein meu, e aí como que tá a interna dele aí? Fala pra nós Não tem nada ainda né, já tem uns banquinhos e tal, não tinha nada na parte do painel ali, nada Ah não tinha nada no painel? Absolutamente nada É, não tinha tampinha, não tinha cirurgia, não tinha velocímetro, não tinha marcador de combustível, nada Olha que da hora Não tinha nenhuma maçaneta Olha rapaziada, esse Fusca aqui ó, pra galera conhecer que é o Gemada né, olha aqui no painel Gemada 72 E ó, pra saber que é do rolê mesmo, quem conhece o carro, sabe quem é o proprietário Oi? Quem conhece o carro, sabe quem que era o proprietário né E todo dono deixa assinatura, certo? Vai voltar a rodar hein, você viu meu? É? Olha que da hora meu, olha aí rapaziada ó, zoio Ah meu, que da hora hein Xiii, deixou saudado hein, zoio Olha que da hora E agora o Gustavão, logo logo, tá na mão, tá no rolê com o Fuscão hein E daí, você vai tampar o rasgo top? Ou você vai fazer um... Não, vai ter um rato não Vai ter um rasgo top Vai ter um rasgo top Pô, dá pra pegar do... Não dá pra pegar do Fusca do Saulo lá? Acho que ele não vai cortar o azul né? Ele vai usar Ah, ele vai usar? Vai, vai fazer pro azul Ah, vai fazer no azul Por que aconteceu com o Fusca do... O que ele, abandonou? Abandonou? Deu nada de frente com o Fusca dele, deu PT mano Puta que bosta É, deu PT Caralho mano, que foda né? Aí aquele Fusca lá agora, foi doador de peça pra esse e pro outro azul dele É Aí ele ganhou outro Fusca O cara deu um outro Fusca pra ele É, o cara deu outro Fusca pra ele Na hora Na hora né meu Você viu rapaz Foi uma tragédia, mas acabou que ajudou bastante gente né meu Vai voltar pra... A tragédia do Fusca do Saulo ajudou a dois Fusca Porque aquele Fusca azul meu Eu acho que... É, aqui teve bastante gente interessada né meu Aham Mas tava largado o Fusca O que ele pegou Ele usou motor, usou um monte de peça lá Eita, ficou bom pra cá Ah, agora quebrou o martelo Quebrou o martelo? Quebrou o martelo? Eita Já tá dando dor de cabeça já o Fusquinha aqui Já tá dando prejuízo já Ai caramba Mostra lá o que o cara fez Olha aí rapaz O cara meteu uma solda no... Olha lá o cara meteu uma solda ali na caixa Saiu, pera aí, não puxou o meu aqui não Tá Você é o meu? Ô, que ano que é o Fusca? Eu não lembro 72 É, 72 Que da hora O 72 Ah, ele não tem a bananinha né É, porque essa é a fusão né Pai Da primeira geração pra segunda É, uma coisa assim É meio louco né Eu também não entendo não A frente é pra ser o famoso olho de boi né E atrás é Fuscão né Pai Esse aqui é Fusquinha né É Eu tenho o meu lá mas eu não sei ainda Eu tenho que aprender esses negócios Tem a orelhinha Tem a tampa lisa né Ele tem entrada de ar Ah, entendi Olha que da hora hein Ô, e o motor? E o motor? Vamos ver lá, vamos ver E ele veio sem motor rapaziada E você ganhou o motor né Gustavo? Ganhei E o Gustavo ganhou o motor rapaziada E olha esse branquinho que tá aqui ó É do Everton né É, lembra que aqui ó São velhos Detalhamento automotivo Ai que da hora hein Nossa, tá top isso aqui também meu Olha a altura Vai ali do lado pra me gravar você O tamanho que você fica perto do carro Olha a altura do carro rapaziada Olha a altura Ó, encosta no outro lado da música Nossa, tá muito fácil Você tá nessa altura? É, o meu Eu acho que tá nessa altura hein meu Você deve tá mais ou menos assim Mas eu acho que eu vou erguer um pouquinho rapaziada Porque andar nessa altura dá trabalho hein Dá trabalho Aqui ó Pega tudo Ó, pega tudo ali em baixo Mas vamos lá, vamos lá Cadê o motorzão hein? Olha que da hora Fala aí Fusca veio sem motor e você ganhou o motor Ganhei o motor Olha que da hora Foi lá atrapalhado Meu pai fez lá com meu tio lá e pegou pra mim Olha que da hora hein E é isso aí rapaziada Tipo assim ó É Veio uma peça daqui Outra peça dali E o Fusca veio na verdade pelado né meu Veio peladão Agradecer ao Mimoc aí O pessoal da oficina né Deu essa peça pra gente né O Sal Também Putz Um monte de peça ali cedeu pra gente E O Jeffão O Jeffão também tá Estamos ajudando o que puder né meu Falei pra você tem umas lata lá Uns capela lá Vamos ver que vai dar né meu Todo mundo que tá 10, 15 anos 10, 15 anos E o Paisão né meu E o velho E o velho aí ó Por causa do Amarelão lá Amarelão lembra? Ai que da hora Então você comentou comigo mas eu não lembrava dele Eu entrei e foi quando eu conheci a garagem Ratbook A 370 né Aí foi daqui e foi dali Trocando ideia Aí eu comprei Aí eu comprei Um Fusca chamado Kamikaze Kamikaze E era tudo louco Era desse louco aqui ó É Fala pra nós Conta a história do Kamikaze Fala pra nós O Kamikaze cara O Kamikaze foi assim ó Eu comprei o Kamikaze Eu era casado E eu tinha um Avatar Lembra o Avatar? Daí o que aconteceu? Daí o início da separação Minha mulher tomou o Avatar O Avatar O Avatar O Avatar O Avatar Fiquei sem carro Daí eu comprei o Kamikaze Comecei a mexer Daí com o Kamikaze Eu troquei naquele do Hacktop Malãozinho Eu dei o Kamikaze mais mil reais E peguei o outro Fusca Daí eles compraram Acho né Foi Aí veio parar o Minhoca Foi cara A oficina era aqui do lado Era Era do lado Com o Minhoca que fez o Kamikaze eu vou dar É Lembra que a frente inteira era toda soldada Mano Eu apertava o freio O freio fazia assim Olha cara Nossa Meu irmão foi pegar o cinto de segurança O cinto saiu na mão Nossa Cair pra trás Com o banco e tudo Foi só a história Foi só a história Então o cara trocou o banco Ele tava certinho Eu levei o carro rodando pra ele Lá no Cajuru Na verdade assim Meu irmão ele mexe com o rumo de carro médio Principalmente Fusca E ele tava baixo Pensa no carro E ele pegou isso Nossa Aí pra passar uma mordiçadoria Pra passar Hã? É uma mordiçador de moto E ele pegou Olha o Minhoca Chegou a Minhoca Olha lá a Minhoca Chegou a Minhoca Oi? Mais um vagabundo Mais um vagabundo O cara soldou a caixa Olha que legal Meu carro é antigo rapaziada Só para trás E se não fosse o garoto Se não fosse o garoto Mas se você não moler Pessoalmente né Mas se você não moler Da prefeitura? Não, não foi da prefeitura Foi quando tinha um cartório aqui Ah lembro Do Uno E aí mano Olha Do nada tá surgindo um monte de gente aqui Olha Já lançou já Ah, olha Já tá com o seu ouvido É Mas é isso aí rapaziada Que da hora Olha É Fusca É Caminhonete É Opala Esse aqui é o Meia Meia Lembra quando você foi na garagem dos Labos Suíno? Lembro Lembra aquele Meia Meia que tava lá no canto Que era do meu tio Que eu comentei com você Lembro, lembro É ele? É Ele falou que ia fazer um projeto nele né Olha que da hora Esse aqui tá com o Mazon Ah tá com o Mazon agora Mazon comprou do meu tio Olha que da hora É Vai fazer um projetão nele hein Meia Meia difícil de ver hein Meia Meia Olha que da hora Rapaziada Eu não vejo a hora de colocar o meu pra rodar hein E olha o galaxão do minhoca hein Nossa Aí Zero Zero rapaziada Olha isso Mas quanto tempo que a gente tá falando da piedade Verdade hein Ó A gente tem que fazer um vídeo dela hoje rapaziada É Ela não é suja fazer o que? Ela vai fazer o que? Ah, dá nada É Depois a gente vai fazer um vídeo falando só dessa Kombi hein rapaziada Que o vídeo é Fica longo hein Esse vai ficar longo Fica longo Mas é isso aí rapaziada Gemada vai voltar a vida graças a Deus aí ó O Gustavo e os meninos estão dando uma força pra ele Agradecimentos do pessoal da oficina Pra galera do grupo que já tá ajudando pra caramba né Todo mundo que tá reunido ao meu redor Eu sou muito grato a isso porque são só pessoas boas né É Pessoas da hora É Difícil até você falar que fulano se quer não me ajudou Teve muita gente né É muita gente A gente acaba até esquecendo de falar o nome de alguém né Fica aquela coisa Pô mano você esqueceu de mim É Aí A gente não esquece Tá tudo guardado aqui no coração É meu Que da hora meu Olha isso rapaziada Agora vai pegar um trampinho pra tirar isso aqui mas Ah bicho É mas Arranca fora esse negócio e vai entrar Quebrou teu martelo aqui arrancando ó Ah mas é isso aí rapaziada Que da hora meu Que da hora O meu também tá parado Hoje eu vou ver se eu mexo nele um pouco lá Devagarzinho né E vai botar pra mudar E segue o Gustavo rapaziada Que ele tá fazendo o vídeo de todo o processo que ele tá fazendo no Fusca aqui ó O canal dele vai tá na descrição do vídeo Todo vídeo tá na descrição né Todo vídeo tá na descrição né É Eu deixo lá todos os vídeos o link tá na descrição lá mano A força pra ele também que ele tá na batalha gravando os vídeos aí rapaziada Tem que lá filmar o meu lá também mano Cadê o seu? O meu tá lá em casa lá Bora filmar também Ele deu... Tá dando pau Começou da frescura e não pegar de novo Tá pegando Ficou sabendo que eu peguei um também né Fiquei sabendo Fiquei sabendo Que era dos olhos também né É Mais um Mais um Ai que da hora velho Puta não vejo a hora andar com o carro velho Da hora negociando você Eu arranquei o motor Tô pintando Eu tô muito pra andar no meu também Mas... Eu já fui mais corajoso A última vez que eu vi o seu... Uhul Tava jogado aqui Você tava fazendo o motor cara Ah eu tava mexendo já né É eu fiz ó Eu fiz o motor Eu fiz a parte elétrica Eu fiz a ratonização Fiz a parte de dentro com carpete tudo Olha que da hora Tudo carpetado já E agora falta voltar a funcionar de novo Que ele parou de funcionar Como é que é o nome do seu? Hã? Como é que é o nome do seu? O nome do meu é Fusca Marabô Marabô? Marabô Tirou de onde? É assim ó Você tá gravando né Vai aparecer o vídeo Ó Depois... Eu não sei como que é a história É... Acabou a outra história Deixa o mistério então Deixa o mistério pro vídeo É Ele vai contar no outro vídeo dele lá rapaziada Hã? Mas a gente ainda nem vai lá Caramba Que que deve ser hein Agora eu tô curioso cara Hã? Que curioso Meu nome que eu tava vermelho lá É Daí a galera vai ficar sabendo Uma coisa aí Coisa aí Coisa aí Coisa aí Ai caramba É mas é isso aí meu Fala aí Fusca e carro antigo não é... Fábrica demizada Fábrica demizada né meu Fábrica demizada É E dor de cabeça E dor de cabeça Nossa Você para na rua Você para na rua com o praça imóvel Ninguém para pra te ajudar Você para com o Fusca e para 3 ou 4 carros pra lhe ajudar É... Mas é bem isso mesmo Até o praça imóvel para É bem isso mesmo né Para com o Celta ali ó Tô sem bateria lá rapaziada Sem bateria Não é o bicho que estiver passando para meter a faca ainda É Mas você tem a vantagem né É Liga pro papai Vem aí Fusca nós Fusca nós Pagou quanto? Vou pegar isso Rapaziada Mas é isso mesmo Quem gostou do videão Já vai deixando o like Acompanha lá no canal do Gustavo Que ele vai postar bastante vídeo aí sobre o Fusca A montagem Porque meu Pegou o Fusca cru rapaziada Sem nada mesmo Ganhou o motor Ganhou o caixa de direção Ganhou os acessórios do painel ó Ele vai postar muita coisa ainda rapaziada E tem muita surpresa ainda Que nós não vai dar spoiler né meu Dá bastante like Dá bastante like No vídeo que a gente tem que fazer um mutirão para funcionar o dele Eu estou terminando de pintar as peças lá rapaziada E o dia que for montar Estou pensando em convidar a galera para nós Tipo fazer uma resenha lá né meu Montar é fácil lá mas fazer uma resenha Comprar uma carne A gente chegou lá no do Saulo Ele já tinha sacado fora o motor né Então já estava mais fácil Mas a gente colocou e funcionou no mesmo dia Olha que da hora hein A gente só saiu de lá com o carro funcionando Vai sair arrastando tudo É que agora a gente deixou um pouco alto para passar na vistoria Mas depois a gente vai abaixar de novo Olha esse talvez ele esteja nessa altura aí ó A traseira, a frente eu não me enchi A frente está socada no chão Valeu Mas é isso aí né rapaziada Segue o Gustavo lá Dá estrada no like Se você não for inscrito Já se inscreve Dá um adianto Compartilhe com os amigos E tal Olha Gostaria demais Gostaria demais Tchau, tchau.